Bem-vindos a Mura Baby. Mamãe, aqui é o shopping do seu bebê. A maior variedade e a melhor qualidade você encontra aqui com o melhor preço. Sabia que chega na porta da sua casa através de transportadora? E além disso, tem kit berço, saída maternidade, muita variedade. Quanto mais compra, mais bônus você ganha. R$ 3.100 de bônus, R$ 5.200 e R$ 10.500 de bônus. E pode chegar até R$ 2.500 de bônus. Vamos de oferta? Ó, mijão, R$ 3.40. Tem mijão em algodão, R$ 6.99. Tem mijão pé reversível, R$ 9.99. Mijão pé reversível, R$ 11.99. Bora em manga longa, curta, R$ 11.99. Tem macacão curto, R$ 19.99. Macacão curto, também R$ 24.99. Macacão longo, suedine, R$ 24.99. Mamãe, a Mura Baby é assim, é uma das maiores lojas da América Latina. Você pode comprar pelo site amurababy.com.br E aqui você vai encontrar bercinhos, cadeiras, carrinhos nacionais importados. A maior variedade você vai encontrar aqui. Pode chamar um consultor que vai te ajudar, vai te auxiliar. E o paredão de bolsas, mochilas e frasqueiras, que é a maior variedade para você aproveitar, mamãe. Mamãe, esse é um dos quartos da Mura Baby, é o quarto safari. Você vai encontrar aqui mais de 60 dormitórios montados para você ter uma ideia com as melhores marcas moveleiras. E tem bônus especiais. Comprou berço, mais cômoda ganha o colchão. Berço, mais cômoda e cama. Ou roupeiro, poltrona Gabi. E quatro produtos, berço, cômoda, cama e roupeiro, você ganha colchão, mais a poltrona Gabi. Anota o endereço, é Maria Marcolina 118, Visconde Abaité 63, estacionamento no local. E tem na Lameda dos Marcatins 1023, arquiteto de plantão. E aqui você pode personalizar do jeitinho que você quiser a Mura Baby.